Artesanato, exposições de artistas locais e muita música. A Arena Cultural de Cuiabá é um espaço montado no bairro Morada de Ouro para valorizar a cultura regional. É muito importante esse espaço para atrair o turista e também trazer o nosso povo cuiabano para prestigiar. Esse é um espaço pensado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para receber o turista que visita a nossa cidade, para que o cidadão cuiabano possa mergulhar um pouquinho mais na nossa cultura. Com o que há de mais plural da nossa cultura, com várias apresentações, com gastronomia, com artesanato, apresentações musicais, teatrais, folclóricas, para que a pessoa saia daqui com um gostinho de quero mais com relação à nossa cultura. Outro destaque da Arena Cultural são as violas de coxo. Pouco conhecidas fora da região centro-oeste, são instrumentos de corda que embalam o som ao cururu e seriri. Ritmos típicos do Mato Grosso. Desde a época dos meus pais, tinha festa religiosa, a gente ia acompanhando meus pais, né? Nós estamos aí batalhando para não deixar morrer a nossa cultura. O seu Alcides aprendeu a fabricar as violas de coxo com o pai aos 15 anos. Desde então, ele trabalha produzindo esses instrumentos. Símbolo da cultura matogrossense, Esse é um dos destaques que vai ser apresentado aqui na Arena Cultural de Cuiabá. Instrumento que quase foi esquecido pela população, mas que aos poucos está sendo resgatado. Para a sorte dos sertanejos e das rodas de viola. Nós mesmos estamos resgatando os jovens para vir para o cururu, vir para o seriri, aprender a tocar a viola de coxo, que é a nossa cultura que ela embada, né? Por ela até ser considerada símbolo da cultura matogrossense. A CIDADE NO BRASIL